Havia uma garota cega que se odiava pelo fato de ser cega. Ela também odiava a todos, exceto seu namorado. Um dia ela disse que se pudesse ver o mundo, ela se casaria com seu namorado. Em um dia de sorte, alguém doou um par de olhos a ela. Então o seu namorado perguntou a ela, agora você pode ver, você se casa comigo? A garota estava chocada quando ela viu que o seu namorado era cego. Ela disse, eu sinto muito, mas não posso me casar com você, porque você é cego. Como vou me casar com alguém que nunca me vê? O namorado afastando-se dela em lágrimas, saiu e foi embora. Ela também não as procurou mais. Tempos depois ele liga para ela e diz, quero lhe pedir apenas um favor, cuide bem dos meus olhos. Eles eram muito importantes para mim, pois eu fui o doador. Amigo, nunca despreze quem ama você. Às vezes as pessoas fazem certos sacrifícios e nós nem ligamos. Envie esta mensagem para dois grupos e veja o que acontece. Assim como uma jogada está trainada e conhece. Ela imagina o seu par de casas que agradece. Ao contrário. E aí